A emoção foi tanta que Lidiane pediu para respirar fundo antes de gravar. Afinal, foram 13 anos de uma história que parecia não ter fim, mas teve e foi feliz. Esse documento aqui representa a minha família, representa a minha vida, representa tudo de bom. Eu queria aqui agradecer primeiramente a Deus por estar aqui juntamente com todos os moradores da rua que eu moro, que são, no caso, duas ruas, e agradecer ao prefeito, Fábio Gentil, ao vereador Catulé e todos os demais que colaboraram para que eu recebesse esse documento hoje. Ela junto com outras 18 famílias do bairro Volta Redonda, ganharam de forma definitiva e com aparato da lei, o direito de permanecer no lugar onde moram, e o melhor, com título de posse em mãos. Há muito tempo a gente esperava isso aqui, que todos os prefeitos entravam, e não tomavam providência desse aí do que a gente estava precisando o mais rápido possível. Mas graças a Deus, que Deus botou o Fábio Gentil aqui em frente para a gente conseguir essa documentação. Tudo só foi possível graças a um programa da Prefeitura de Caxias chamado De Fato e de Direito, através da Coordenação de Regularização Fundiária. O nosso objetivo hoje foi alcançado porque aquela área lá era uma área de invasão, e hoje eles têm a titularidade, o título definitivo de propriedade de cada morador. Então, assim, para a gente é uma felicidade, uma satisfação, sabendo que com todas as dificuldades que o Brasil está enfrentando, o município de Caxias consegue alcançar a cada semana que passa um bairro diferente. Hoje, nós assistimos a felicidade no rosto desses aqui presentes, que estão recebendo sua titularidade. O título de posse, o título registrado em cartório, e o mais interessante, sem gastão distão, porque a Prefeitura absorveu tudo isso para que pudéssemos fazer a felicidade daqueles que agora podem chamar o seu terreno, a sua casa de seu. O prefeito Fábio Gentil, ao lado de vereadores e membros da Secretaria, realizaram a entrega. Durante seu discurso, Fábio destacou o esforço de sua equipe em dar andamento aos trabalhos, mesmo com toda a burocracia, além também das dificuldades sanitárias por conta da Covid-19. A secretária municipal de governo também agradeceu o empenho da equipe e parabenizou os contemplados. Muitas pessoas não têm essa terra para dizer que é sua, não tem o que deixar para os filhos. E hoje, entregando essa titularização, nós podemos dizer, nós podemos falar, nós estamos entregando dignidade para a população caxiense. E, se Deus quiser, estaremos fazendo em vários bairros, em todos os bairros. Essa é a nossa vontade, fazer em todos os bairros de Caxias, para que todas as pessoas que não têm essa posse possam ter e possam dizer, isso é meu.